Nossa, esse ventilador é gigante! Você sabia que eu acho que esse é o maior ventilador do mundo, Pedro? Eu também acho. É? Não, eu procurei na internet o maior ventilador do mundo e apareceu esse cara aí. Olha isso. Ele pode, tem os ventiladores desse que eles podem ventilar ambientes de 90 a 800 metros quadrados. É muito grande o lugar que eles conseguem e eu acho que essa hélice aí deve ter uns 5 metros de diâmetro. É muito grande. E parece que não faz vento, Pedro, mas faz. Olha lá a bandeirinha, ó. Tá vendo lá balançando? Olha esse. Esse acho que é mais forte. Não sei não, esse aqui tem quatro passos. E esse aqui, esse aqui ele é feito aqui no Brasil. É uma empresa aqui do Brasil, acho que essa empresa se chama Hunter. Olha o tamanho do lugar que ele tá ventilando. Olha isso, Pedro. Ele é quase do tamanho da sala toda. É verdade, é gigante. E quer ver? Eles vão mostrar ele ventilando. Quer ver que ele balança algumas coisas lá embaixo? Mostra lá, meu. Ele parece o tamanho de uma turbina eólica, né? Olha, ele tá ventilando toda essa loja aí. Uau. Eu achava que era uma fábrica. Não, não. Aí é uma loja. Estão vendendo produtos aí, acho que ferramentas, essas coisas. Olha só. Olha isso. Tá vendo como ele faz vento? Olha lá. E diz que distribui bem o vento. Distribui bem assim. Ele não fica fazendo o vento muito forte em um lugar só. Ele faz no lugar inteiro. Deve ser muito legal. É verdade. Gigantão. Esse é ventilador. Olha aí o design dele, ó. Olha o tamanho do lugar que ele tá. E só tem ele ali. Não tem mais nenhum. E ele ventila tudo. Ele é bem feitinho. Deve ser bem forte. Olha a estrutura dele. Olha esse daí. Olha esse que bonitão. Esse é de cinco pás. E é dourado. Todo douradão, né? Eu achei esse bonitão. Qual dos três que você achou mais bonitão? Esse aí. Esse aqui? Olha como ele é bonitão. Aham. Também achei. E olha, ele precisa de um cabo de aço ali pra prender ele lá no teto pra não balançar. Tá vendo? Tem dois. Um de cada lado ali. Uau. Esse é gigantão. Muito bonito. E com esse teto, com luzes ali embutidas. Ficou muito bonitão. Ficou muito legal, né? Parece. Esses. Oi. Se olhar nessa imagem aqui de baixo. Parece que é uma estrela. Parece, né? Estrela de dúvida. O Pedro. E olha esse. Olha esse japonês doidão. Quer ver? Olha. Ele é maluco. Ele vai se jogar. Esse ventilador, eu acho que ele é o mais potente do mundo. Olha o que ele faz. Quer ver? Ele vai tentar passar na frente do ventilador. Olha lá, ó. Tchau. E foi embora. Agora ele pega uma bola. Olha lá. Tchau de novo. Que ideia. É malucão. Ele se joga na frente desse ventilador. Ele é muito potente. Olha. Agora ele vai tentar correr. Corre, 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 corre. Olha lá. Olha lá. Não conseguiu. Ih. Caiu. Ih. Morri. Olha lá. Nossa, parece um vendaval. Agora ele entrou dentro de uma bexiga. Olha lá. Será que vai dar certo, Pedro? Olha o vento na fuça. Olha, tá conseguindo ficar aí na frente. Força, 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 força. Força. Conseguiu agora com o guarda-chuvinha. Nossa, Pedro. Olha o que ele faz nesse vídeo. Guarda-chuvinha. Ai. Caiu de novo. Estragou o guarda-chuvinha. Ih. Já era. Olha. Morri. Morreu. Olha lá. Ele acha que é um paraquedas. Olha lá. Olha lá. Vai cair de bunda. Ai, minha bunda. Ai, ai, ai. Ainda bem que tinha um colchão. Olha o que o cara fez. Entrou dentro da bexiga. E agora? Cadê a cabeça dele? Ô. Cadê você? Ô. Ah. Apareceu ali, Pedro. Minha nossa. Vamos ver o que ele vai fazer? Uhum. Eu acho que ele vai pulando até lá. Vai lá. Põe, 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 põe. E olha esse, Pedro. Colocou o motor de uma moto de corrida. Olha, ele fez o ventilador com o motor de moto de corrida de mil cilindradas. É, ficou muito forte. Ele fala que ele fez o ventilador mais forte do mundo ali, mas eu não sei, porque tem muito, olha. E é muita potência. Ele tá mostrando pro cara como é que funciona. Olha lá, ó. Olha quantos por hora chegou. E agora com 20% de potência, olha lá. Agora 70%. Nossa, voou tudo. Agora vamos ver. Olha lá, pau. Ixi. O que é que aconteceu assim? Voou tudo. Tem que prender esses colchões, olha lá. Agora com 100%, Pedro. Voou tudo. Meu Deus. Olha lá. E não para nada. É muito forte esse ventilador. É. Caraca, meu. Ele me picou. Olha, Pedro, e com esse vídeo aí vamos terminar, né? Porque só tem maluco aí. Vamos dar tchau? Tchau, galera. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar um BD, se inscrever no canal e ativar o sininho. Dá as notificações que tá aqui embaixo. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E fui. Nossa, e voando tudo. Voou até a festa de aniversário do... E se inscrever no canal e ativar o sininho.